Muito obrigado, família. Quem não sabe o que é griolo? Procuro saber. É importante gerar pesquisa, né? G-R-I-O-T Aqui tem uma tradução pra G-R-I-O com acento também. Da casinha. Com acento. G-R-I-O-T Geral sai, mano. Sem liga. Então, essa música que eu falei da Batalha do Conhecimento e tem uma notícia aqui pra mim que vai ser mais importante do que a apresentação. Dia 28 de janeiro, a gente volta com a Batalha do Conhecimento no Mar, certo? No Museu de Arte do Rio. Vai ser uma edição mensal. E vão ter muitas novidades. Eu acredito que vai ser muito importante pra continuidade do Hip Hop aqui no Rio de Janeiro, mais uma força dessa. Dentro do nosso segmento, existem alguns problemas também. E... Vou contar uma história aqui que já tentaram matar a gente algumas vezes, mas ainda não conseguiram. A Batalha do seu inteiro terá muitas flores. Essa eu nem vou cantar. Olha e fala, tá no teatro, não é pra falar. Ainda não conseguiram me matar. Já mandaram algumas pessoas pra me matar, mas ainda não conseguiram. Ponto, eu sei que esses problemas já passaram também, mas... Isso aqui faz parte da história, eu vim aqui contar essa história. Então, aos poucos a gente chega lá, na moral. Eu vejo esperma, olhar de lá, começar a pensar sobre o que eu tô aqui e sim. Imagina na suíte com... Toda merda minha, eu chamo ela pra falar melhor, faz tu ir desistir. Viver o que eu vivo, impossível, se tu não vive o que eu vivi. É a rua, sabe? Rua, vê? O Enóis não vai esquecer. Quem fechou com o polícia e tramo bem pra me fuder? Respeita a lei da vida, vai morrer. Toma é, a lei do mundo é da volta, eu volto pra pegar você. Já tu te rei nesse fudeiro, crime e mulher, comédia, um fora de fingir, ingresso é o que não é. Nos quer fazer um confio, ou te ferrum, me disso a pena. Se eu nasceu, não tem que esportilhar, tá puta, mete o pé. Tu não sabe o que eu tô aqui, nem muito menos o que eu quero. Mente pra si, não sabe nem quer ser sincero. Que é real, tá ligado? Não é real, considera. Olho no olho, papo reto, foda-se o que te disseram. Tá pra lá, sempre tem um, tem cem, tem mil, tem milhão. Pode dar um tom, saiu, mudou, partiu, pensou, melhor não. Tamo junto a nós, não soubera, mas agora onde é que eles tão? Tô ligado o que cês querem quando apertam minha mão. É difícil distinguir quem tem homem e quem não. Os que tão comigo agora, os que na boa virão. Confiança em ninguém, fora família e coração. Vizem não saber o que querem, mas eu sei bem quem cês são.